Hoje a gente está no grito dos excluídos, o grito da independência. Independência para quem e para quem? A gente quer um povo livre, né? Povo no poder. O Brasil teve a independência lá de Portugal, mas é dominado pelo imperialismo, é dominado pelo capitalismo, é dominado pela violência da justiça, da polícia, é dominado por um congresso corrupto e por um governo golpista. Então o nosso grito dos excluídos é para que a gente tenha um Brasil livre, que o povo esteja realmente no poder, que a gente tenha eleições diretas já, que nenhum direito seja retirado, que a gente vá para uma greve geral para construir tudo isso. Esse é o nosso sentido da manifestação hoje. Qual que é a sua sensação para essas próximas eleições, a credibilidade do voto agora diante de tudo que está acontecendo? É um problema grave que eles fizeram. Eles fizeram um atentado à democracia, né? O povo pode ficar desconfiado que qualquer um que votar também não vai governar, né? É por isso que nós temos que restabelecer isso muito rapidamente, até para que esses golpistas não consigam fazer o que eles querem. O povo desacreditar da democracia, porque a hora que o povo desacreditar da democracia e da política, eles vão nos dominar o resto da vida. Querendo reverter, inclusive, isso para o Brasil não andar para trás. Obrigado, bairro!